Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, eu vim só mostrar pra vocês, rapidinho, o que aconteceu com a minha planta, tá gente? Ela tava aqui suspensa, pendurada com as outras, e quando eu acordei, de agora de manhã, pra vir regá-las, encontrei ela aqui no chão, gente, toda quebrada, olha só, gente, tá espalhado galhos pra tudo que é lado, olha só. Galho solto, mais galhos ali, foi parar galho ali no outro lado. Ela desceu, gente, com tanta força que acabou rompendo aqui esse vaso, tá? Não sei como foi isso, o vaso também já estava meio frágil, tem folhas aqui dentro. Por sorte, não quebrou, né, a plantinha, o Antônio que eu fiz o replanto esses dias. E, gente, uma tristeza que sou, né, você acordar e ver sua planta assim, toda no chão, quebrada, né, bagunçada. Já aconteceu, gente, só que eu vou apagar alguma das plantas de vocês, já chegou a cair do vaso. É triste, né? Agora eu vou fazer o replante dessa planta de novo, tá? Espero que ela não sinta tanto. E eu vim mostrar isso pra vocês, porque é assim, eu não esperava realmente. E quando eu cheguei, que vi a plantinha aqui, me deu uma dó tão grande. Aí, como vocês estão sempre me acompanhando, né, porque pode, de repente, ver que ela não está se desenvolvendo tanto. Agora, nesse momento, é por conta dessa queda, né, porque eu vou replantá-la novamente. Então, ela vai demorar um pouco, mas agora, pra se desenvolver, né, ela estava tão bonita e, de repente, quebrou, né, mas é assim mesmo. Não posso mais fazer nada, a não ser replantá-la e cuidar, tá? E eu vim trazer isso pra vocês, gente, no dia de hoje, só pra mostrar pra vocês, né, o que aconteceu com a minha planta. E se isso aconteceu com alguma de vocês, deixa aqui nos comentários, que eu vou gostar muito de saber o que você fez pra recuperar essa plantinha assim o mais rápido possível, tá? Mostrar aqui como alguns galhos soltos dela, olha só. Tem muitos galhinhos soltos, tá? Quebrou bastante. Aqui, ó, é onde tinha a flor. Quebrou também. Gente, tem muita coisa aqui quebrada. Essa, ela é bem sensível, tá? Essa peperonha roxa, ela é... Quebrou com facilidade, então, tem que ter muito cuidado a manuseá-la. Imagine, né, gente, uma queda dessa, né, dessa altura toda. Não era pra menos, né? Ela tinha que estar, realmente, toda quebrada. Mas eu vou replantar e eu espero que ela se recupere o mais rápido possível. Gente, já consegui fazer o replante, tá? Acabei agora mesmo, não reguei ainda. Eu não vou colocar ela, por enquanto, suspensa, gente. Porque eu estou com medo que venha cair de novo. Tá? Agora eu vou só regar e esperar essa plantinha reagir, né? Que é só agora no tempo dela. Eu aproveitei o máximo de galhinhos possíveis. Alguns eu descartei. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!